Muita planta, já vi muito pé de babosa, mas esse aqui é exclusivo, eu ainda não vi e eu estou castrando a explicação para isso e alguém me diga o pé de babosa soltando flor se alguém já viu, se alguém tiver visto, me diga qual é a importância e a ciência disso aqui eu nunca vi não pé de babosa soltando flor, está aqui eu nunca vi